Salve, salve família! O vídeo de hoje é sobre namoradas e esposas dos jogadores do Grêmio. Quer saber quem são as companheiras dos jogadores do Grêmio? Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O goleiro Breno, de 23 anos, ele namora com a Victoria Fogazi. E juntos, o casal tem um filho. O zagueiro argentino Kahnema, ele tem 31 anos e é casado com a Carolina Ladro. Ela também é argentina e juntos, o casal tem dois filhos. O zagueiro Bruno Alves, ele tem 31 anos e é casado com a Daniela Alves. E juntos, o casal tem dois filhos. O Diogo Barbosa, ele tem 30 anos e é casado com a Thalita Vitória. Ela é odontopediatra. O Pedro Lucas, de 20 anos, ele namora com a Gui Ramos. O grande Diego Souza, ele está com 37 anos e é casado com a Luciana Lunes. Ela é um amante dos cavalos e juntos, o casal tem dois filhos. O Tassiano, de 27 anos, ele é casado com a Elaine Silva e juntos, o casal tem um filho. O Lucas Leiva, de 35 anos, ele é casado com a Ariana Leiva. Ela é psicóloga e juntos, o casal tem dois filhos. O Bialzinho, de 21 anos, ele namora com a Cedrina e Teixeira. E juntos, o casal tem um filho. Mas e aí torcedor, o que achou das namoradas e esposas de jogadores do Grêmio? Comenta aqui embaixo. Comenta também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse, nos vemos no próximo vídeo. Fui!